Música Fala galera, beleza? Red Night trazendo mais um vídeo Eu estou aqui para trazer mais um Parkour Então vamos que vamos que é o Parkour de Navey Não sei se cara é Arabe Se você chegou agora aqui, já se inscreveu no canal E deixa o like para fortalecer E vamos que vamos para um Parkour Insanidade galera Nossa, galera, tava até pensando também, mano, sabe, pensando de trazer um level A, mano, que acho, porque não tô, agora, agora, galera, eu não tô conseguindo mais, é, é, gravar no PS5, infelizmente, bugou a lista, ou deve ter alguma a ver com uma, é, privacidade aqui, pelo que eu tava conversando com os gringos lá, é, normalmente, pra mim, jogar outras corridas, eu preciso, é, é, jogar a lista dele, ele tem que criar uma lista, e eu jogar as corridas dele, tem que ter ele como amigo, nossa, velho, bagunça que virou no PS5, porque, claro, né, tem muito jogador que, joga serviço, né, agora, tem que pedir permissão, agora, pra jogar o serviço dos caras, mano, para, macanagem, velho, nossa, galera, não tem o que falar, pra falar a verdade, hein, nem o que falar, cara, não dá pra jogar, dá pra jogar só minhas corridas lá, só minhas corridas, infelizmente, era só minhas corridas, ele lascou, né, lascou, aí, então, vamos que vamos, esse parque do Arábia, aqui, já começa logo de cara, ali, ó, começa de cara, ó, era, bacana, o carro já vai na minha frente, ali, já, ó, olha que da hora, mano, brabo, da hora, mano, Caraca, da hora, isso aqui, mano, bem top, mano, não sei como fica, mas, é, corrente, eita, opa, fora, fora, do outro lado, só tem nitro, só, do outro lado, mano, vai ser uma corrida, eu gosto só de vigilante, hein, galera, vai ser uma coisa de vigilante, hein, vai ser bacana, tá doido, velho, Oh, calma, tá doido, pega aqui, já, no esquema, ai, mano, que droga, velho, o cara também errou, mano, Ok, vambora, mais uma vez, hein, normalmente, essas coisas aqui, vai estar curto, galera, Nossa senhora, caraca, que novo, aí, ele nem passou, Cara, tem que passar bem no negócio, galera, Nossa, Beleza, passei, agora sim, galera, agora sim, boa, boa, não custa nada, né, esperar os caras, né, Opa, tem um buraco aqui, Eita, O bom da cama do vigilante, que ela é grande, né, é bem longe, Eita, E aqui, E aqui, já é, já é, isso, ó, Galera, é só bora, é corrida mais, tipo, sabe, coisas de velocidade, né, Olha essas ondas aqui, Caraca, isso aqui, a corrida é grande, mano, e o cara tá longe, passar, mano, Fora, Olha isso, olha isso, Então, pertinho, hein, sem voar, galera, provavelmente, Galera, o que vocês acham, trazer um level, ah, sério, eu vou ver, é que parece, só no pulinho, ali, hein, velho, a câmera de longe, aqui, voar, bacarinha, boa, para trás aqui, né, então o carro não vai, agora sim vai, cara, ela vai ter que pular aqui, 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 boa, boa, nossa, vira, caraca, mano, nossa, nossa, que bobagem, velho, ai, caraca, mano, tá de lado, girava que tava na frente, legal, se correr, legal, boa, boa, o cara nem chegou, ele já tá longe, hein, a corrida desse criador é bom, galera, é bom, né, são longas, provavelmente, usando mais essas pistas aqui, é, um pouco parkour, provavelmente, provavelmente, é um pouco teste, mesmo, mas que ele cria um pouco torto, mas, tá bom a corrida, boa, provavelmente, o principal dessa corrida aqui, é por causa da thumbnail, que chama a atenção, galera, isso é o fato, só que da hora, e a check falso agora, provavelmente, ah, caraca, que paz da sacanagem, já começa restaurando aqui de cima, já, provavelmente, nem a pista, velho, boa, agora sim, agora tem que restaurar, agora tem que fazer o que aqui, aviãozinha, não, acaba, agora, opa, facinho, 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 parece que até tem um oi, esse parkour, sabe, e, oi, e, para cerca, mas, e, Eu jurava, achava que era o X, só confundindo, só a confusão galera, tá um pouquinho lento né, bora, bora, bora Bora Tela Xiii, será que eu chego assim, será, será Ó Bravo Eita Eita Galera, parkour tá legal, tá bem grande o parkour velho Tem voo, provavelmente usando bastante o vigilante né Corrigiria provavelmente uns 10 minutinhos Oh Beleza, vamos mais uma vez galera, vamos mais uma vez Eita 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 Calma Daí ia saltar já pro outro lado O cara fez ao contrário Aqui Bravo Ah, mais uma Dito Opa Calma calma Opa, começa com o vigneto Caralho Eu ia escapassar, né E acabou já, galera Passando daqui já Calma Beleza Corrida não é tão comum, não é difícil Não é nada Pra você é a corrida mais fácil, galera A vez você erra mesmo, porque você não é perfeito de saber Ok O cara não usa nenhum manual, provavelmente Beleza Galera, 12 minutinhos, cara Ia terminar bem menos, né Tá errando umas coisas de bobeira mesmo Ok Bora Acabou Acabou, galera Top, top inteiro, mano Bem top, galera Espero que você tenha curtido, tá Eita Nossa, aqui já foi troll Isso aí é agradecendo já, já aumentando o zoom aí, ó É troll, hein, viu Nossa, cara, que troll 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 Beleza Acabou Então é isso aí, galera Espero que você tenha curtido mais um parkour, tá Não sei como é que faz essa dubbineio Mas espero que tenha curtido E deixa o like e compartilha Pra gente chegar ao 5k Fui Dá like É sério, dá like, por favor